Muito mais que um passeio para banho de nada. Fim de Itaquera, na zona leste paulistana, o grupo Alegria de Viver, do Núcleo de Apoio à Inclusão de Pessoas com Deficiência 2 e 3, esteve hoje no cantão do Indaiá, em Bertioga. Lá na praia, eles puderam participar de diversas práticas acessíveis, como delas promovidas pela Diretoria de Acessibilidade e Inclusão da Prefeitura de Bertioga. O resultado? Bom, podia ser diferente, claro. Bom, o stand-up, como todas as outras instituições físicas, nos traz uma série de benefícios. Dentre eles, podemos destacar o desenvolvimento do equilíbrio e a sensação de prazer que ele nos proporciona. Na água, nós estamos colocando o praia acessível, o berlejando, o caiaque e o stand-up, todos esses na modalidade mais simples, mais lúdica, mais de brincadeira. É o que nós estamos fazendo. Evidentemente, o banho de mar também está sendo organizado por segurança. Tem monitores que eles mesmos trouxeram, então, nessa parte da Prefeitura, que estão vigiando ele, vigiando, controlando, para que ninguém vá nem muito para o fundo e nem seja afastado, tanto para a leste como para a oeste. Então, é o que está acontecendo. Você está vendo que a alegria aqui está muito grande. Isso realmente é a maior paga do serviço, tanto nós que trabalhamos na Diretoria da Inclusão, como também dos voluntários que estão aqui. Eles estão aqui movidos por essa egrégora, por essa alegria, que é você servir o próximo, você atender o próximo, e possibilitar um momento raro para eles. Eu acho que o benefício é tanto para as pessoas que têm deficiência, como os familiares. A gente percebe que eles têm grande dificuldade de se acossar dos ambientes públicos, culturais, de lazer. Então, é o momento deles mostrarem o que eles sabem fazer e, principalmente, ocupar o espaço que também é deles, que por muitos anos eles ficaram em casa escondidos. Então, eu acho que o passeio aqui em Bertioga, o que a prefeitura está proporcionando, ajuda com que eles se sintam pertencentes de uma sociedade que acredita mais na questão da inclusão, que realmente promove autonomia e cidadania. Obrigado. 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 Obrigado.